E eu quero entender como foi que o Forro Naveia entrou na tua vida. Foi tu que foi atrás, vieram atrás de tudo, disseram assim, rapaz, que eu peço a banda. Cara, eu não sei. Na época eu tinha um envolvimento com o Carlúcio, conheço o Carlúcio. E o Carlúcio era um vendedor, muito bom vendedor. E o Forro Naveia tinha uma história legal para o Piauí, eles vendiam bem a banda para o Piauí. Aí eu vi essa oportunidade, que podia dar certo, mas terminou não dando continuidade. Aí depois eu ainda fui me meter com o Casadões. Contratei o Leandro Mendes. Mas não, com o Casadão ainda não, mas quanto tempo tu passou com o Forro Naveia? Como era o nome da cantora, a menina lá? Aline Mel. Aline Mel, compositora de mão cheia. Compositora. Chegou a estourar as músicas lá, mas com o Forro Naveia na tua mão, chegou a botar as músicas na rádio. Porra, chegou. Não, teve, teve. Teve, mano, teve. Eu não vou dizer qual foi a música, eu sou ruim, mas eu me lembro. Eu sou péssimo de memória. Forro Naveia rodando. Ela tinha umas composições muito boas. É, tu sabe que eu, na época, aluguei a Tropical, né? Tropical FM? Manda o Assis Monteiro, um abração, ele assiste tudo aqui, Assis Monteiro. Pronto, Assis, um abraço. Assiste tudo. Pois é, eu aluguei no Assis. Mas por que foi? Porque eu e o Tuta. Tuta, um abraço, Tuta. Conhece Tuta? Tuta Sancho. É. Conheço. Conheço sim, sei quem é. Não conheço. Mas o que foi? Tu alugou como assim? Estava meio ruim das pernas e tu... Era, né? Eu já era cliente lá, né? Já era um... Acho que eu era o melhor cliente lá. Mas é... Do Forro Naveia? Pra botar o Forro Naveia? Não. Ou era pra anunciar a casa? Era, pra anunciar a casa. Eu não fazia todos os shows meus. Não eram transmitidos ao vivo? Era. Era. Aí tu pagava. Aí eu pagava. Aí como eu já pagava um bom dinheiro, e eu era o melhor cliente da rádio... Teve prioridade na... Aí eu tinha uma banda e via que se eu fosse o dono da rádio, eu ia ter um poder de barganha melhor pra contratar as bandas. Eu quis fazer essa conciliação. É, porque sempre tem aquela troca da divulgação da banda na rádio. Os caras ganham até data. Você bota a banda pra tocar, divulga as festas da banda e ganha a data da banda. É. Aí eu... A despesa lá, cara, era muito alta. E era muito pesada pra mim. Aí eu fui... Passei no escritório do Tuta. E ele de pronto aceitou. E a gente ficou sócio. Passamos um ano lá. Foi bom demais. Muito bom. Ah, macho. É por isso que a Leibold tava... Acabou bom direito. Tava na transmissão direto lá. Era direto. Aí eu passei... A gente passou a mandar na rádio. 100%. Eu quero saber a tua experiência como dono de banda, macho. Como era o teu trato? O que era? Era tu mesmo? Tu era o cara que tomava de conta de tudo? Não, que nada, homem. Era só... Eu só pagava as contas. Era só dono. Só pagava as contas. Né? A produção, por exemplo... Isso, produção, repertório... Era a Linha e Mel, né? Entra, cantor... É, a Linha e Mel que era a produtora da banda. Isso aí. E esse negócio de música, entra e sai, nada é contigo. Não. Não, porque eu não entendo nada de música. Então, eu queria o quê? Eu queria juntar a banda... O Iuro não quis se envolver nesse negócio, não. Mas podia ter virado aí o coordenador e dono da banda, mano. Viajar com a banda. Fazer? De bebê. É, na época era mais baladeiro. Baladeiro. É, bom demais. Pois é, e... E aí deixou por quê? Porque foi que parou com a banda, a forró... Forró na V? Forró na V. Porque tava dando prejuízo, né? Macho, eu... Eu tinha uma visão do Forró na V ali, da metade do tempo que tu pegou pro final, que era só tocar na Leblon. Todo final de semana, Forró na V. Aí o pessoal dizia assim, vamos pra Leblon, bora. Porra, esse forró na V de novo. Tipo, meio que desgastou a imagem da banda, porra. Não, não é nem isso. É porque... Também, né? Mas é porque a banda... A banda tava sem... Tava com a agenda livre. E pra mim ia tocar de graça, né? E eu queria... Isso. Juntar o cachê pra pagar a galera. Eu pagava a galera por mês. Aí, quando eu parei com a banda, falei pra... Pra Aline, que ia parar e queria negociar os direitos. Os direitos deles. Ela ainda ficou com a banda, foi um tempo. Ficou, eu vendei. É dela ainda hoje, pô. Ah? Vendi. Vendi pra ela. Isso aí. Aí, vendi. Aí, eu cheguei e reuni todo mundo assim numa sala, um músico... É muito bom esse nome, mas... Esse nome, Forró na V. Eu reuni todo mundo assim, os músicos tudinho, na sala. Aí, eu... Galera, eu fiz aqui o cálculo real dos direitos de vocês. Dá tanto. Geral? Tu deu preço geral? A banda toda? Eu sabia, né? Eu peguei e calculei, né? Eu faço calcular o direito. Aí, eu disse, eu vou pagar a vocês um terço do valor real para liquidar, porque a banda não está se pagando e eu quero encerrar as atividades. E vou pagar logo um terço. Olha, todo mundo quis. Quis lá para a injustiça. Todo mundo recebeu. E ficou legal, ficou tranquilo. Aí, eu fui e vendi a Aline. Olha, não tem problema. Você me paga do jeito que... Eu quero é me livrar. Você me paga do jeito que quer. Aí, eu sabia que ela é muito direita, né? Ela é muito direita. E não deu noutra. Dinheiro na mão certa. Ela foi... Na mão certa é melhor do que banco. Me pagava. Nós agendamos os pagamentos para Réveillon e São João. Duas vezes por ano só? Era. Que era na época que... Principais. Era uma bolada, né? Uma bolada legal. Era bom a grana. Mas vamos jogar aqui no ventilador aqui que isso já faz muito tempo. Só para a gente ter noção do quanto que vale uma banda, assim. Como é que se negocia uma banda? Como é que você se precifica e diz rapaz, é ônibus? É instrumento? É a marca? O que é que entra na precificação de uma banda para você dizer assim, é tanto? Você vai me pagar tanto por ela? A única variante que tem aí é o nome. O nome? É, porque o nome, a avaliação é feita de acordo com a situação no mercado. Se a banda está bem, isso daí, você tem que mensurar, né? E entrar no acordo. E foi assim que eu fiz. E ônibus e tudo? É, não, isso aí é fácil, né? Porque a gente sabe onde, a gente sabe quanto é. tabelada. Iluminação, instrumento. E assim eu fiz. Quanto foi na época que você entregou a ela por quanto? Fora não ver na situação que estava na... Eu vendi sem o ônibus por 120. Só o nome? Não, o nome, os instrumentos e a luz. E a luz. Ô, me sei, foi só um trechinho do nosso bate-papo, ó. Clica aqui em cima para assistir o episódio completo. Aqui embaixo você vai assistir outro episódio. Aqui em cima, na bolinha, você dá aquela força se inscrevendo no nosso canal de cortes e segue a gente nas redes sociais, ó. Instagram e TikTok do Converso é essa. E lá no Instagram o meu, Arlindo Orlando. Valeu, cambada! E aí E aí